Música Vem de uma banda brasileira super reconhecida no exterior, foi pro Megadeth, fenômeno de longevidade inclusive né, mais de 30 anos, como é que ocorreu essa mudança? Não, foi um convite, eu tava já morando nos Estados Unidos e eu não sei ao certo como apareceu o convite assim, como eles chegaram no meu nome né, de várias formas, tem o manager, tem o Dave Mustaine, tem o Dave Ellison, eu já tinha feito uma foto, uma capa de uma revista com o Dave Mustaine, que é o cantor, guitarrista, compositor da banda no Japão anos atrás, fiz uma jam, uma vez com o baixista e o Dave Ellison, que são os dois originais da banda E as bandas que estão no mesmo manager, os caras gostam do Angra, tem uma coisa que eles me conheciam como guitarrista, eu acho que essa conjunção aí de fatores, e mais devem ter procurado outros guitarristas na internet e tal, e chegaram no meu nome E aí eu recebi um e-mail do Dave Ellison, o baixista, primeiro pedindo meu telefone, que ele tinha meu e-mail, não sei porquê, por algum motivo, amigos em comum das marcas de instrumentos que a gente usa e tal E aí depois ligaram, o Dave Mustaine me ligou e começou a conversa assim, e aí eu fui visitar o Dave Mustaine na casa dele, que ele pediu pra visitar lá, pra conhecer pessoalmente, passei um dia com ele Eu achei que seria um teste, né, com outros músicos, levei guitarra, violão e tal, mas na realidade foi só eu e ele dando uma volta na cidade e tal Tomando café, almoçando e tal, e conversando sobre as coisas, turnê, bandas e vida e família e tal, eu acho que era mais pra me conhecer, né Porque afinal de contas, agora a gente tá nessa turnê no Brasil e a convivência é intensa, né, então assim, mais do que ser um músico capaz de fazer o trabalho no palco Você tem que ser uma pessoa que você vai conviver constantemente, né, então tem que, essa pesquisa é mais importante até, né Bom, vocês entraram no estúdio e em seguida que tu foi pra banda com o ex-disco dessa turnê, né Teve um espaço pro teu processo de criação, tudo já tava, como é que funcionou? Não, foi super louco, assim, porque isso aí, eu tô falando desse período desse primeiro e-mail até estar no estúdio, foi um mês e pouco Né, então assim, será que eu vou ser escolhido, será que não e tal Aí eu falando com o manager e tal, ele falou, vai agora pra Nashville, que eles tão fazendo a pré-produção do disco Eu fui pra lá, meio que achando que era pra produção e tal, mas eu acabei ficando, né Tinha uma casa com a gente, carro e tal, pra ficar lá, só pra eu ficar E aí eu fui me enturmando, e aí eu fui enturmando rápido, né, porque já tava no processo de gravação E sim, me deram espaço, eu tenho três colaborações e três músicas que é bastante pra um cara que entra numa banda, assim, né Ter esse espaço, geralmente os caras falam, ó, toca aí e fica quieto, né Mas eu consegui, eu acho que muito pela experiência já com o Angra de muitos anos De trabalhar numa banda, trabalhar em prol de uma banda, né Foi uma mudança de estilo que normalmente pra vida é uma coisa enriquecedora, né Não, tá sendo muito enriquecedor em vários... O estilo, claro, assim, guitarristicamente falando, aprendo, né, que o Dave Mustaine foi um dos caras que criou o estilo, né Ou o cara que criou o estilo chamado Thrash Metal, né Então, assim, é legal de ver como ele toca, as coisas aprendi bastante, obviamente Nos shows agora, na turnê, de vez em quando ele fala, ó, mais assim, mais e tal Aqueles, né, o coach, ele é aquele detalhe, assim, né Pra você fazer melhor, é, o ajuste fino do estilo, assim, né E então isso com certeza, mas também todo... Pô, trabalhar com uma equipe que é fantástica, né O nível de profissionalismo dos caras, da equipe, da turnê, como a gente viaja Tudo é um aprendizado gigantesco, assim, o profissionalismo dos caras é realmente um negócio fora de cérebro E no fim, não sei se tu pensou nisso, mas acaba sendo inspirador pra outras bandas Uma questão de espaço que, de repente, pode ser que, em alguns momentos, não fica super favorecido? Não, com certeza Esse lance de querer buscar inspirar as pessoas é uma coisa que eu já... Já venho já há um tempo, assim, desde, foi ao longo do tempo, né Porque tu vai ficando mais velho, você vai ver que a galera tá tocando Acaba tendo uma distância, um distanciamento de idade, né Então eu tô com 44, você vê a galera com 16, com 18 Então você começa a ser esse cara, o tio mais velho, dando força, dando motivação Eu comecei a sentir, e vem essa volta dos caras Pô, Liga, que legal o que você tá fazendo, você me motiva muito Eu toco por sua causa, eu gosto das suas músicas Eu venho ouvindo isso há muitos anos Então várias decisões na minha carreira, eu coloco isso como uma coisa importante De eu ter uma decisão que realmente motive as pessoas Então quando eu aceitei o patrocínio da Guitar Banes, que é uma marca mundial Quando eu vou fazer alguns shows, que às vezes dá mais trabalho, alcança mais Mas era uma coisa legal, que eu sei que vai inspirar as pessoas E o Megadeth com certeza eu sabia Isso aqui vai ser inspirador Porque é difícil pro brasileiro conseguir, principalmente o cara que nasceu, cresceu aqui E de repente vai pra fora, e eu tava morando nos EUA, sei lá, uns dois anos Mal e mal, uns dois anos, e já tem um convite de uma banda dessa, entendeu Então eu acho que realmente é inspirador, e quero que seja mesmo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri